Eu só vou limpar isso aqui, Betinho. Tô gravando aí, mas você pode limpar o resto. Muito forte o cigarro, subiu de peso. Vem, cigarro aí, Betinho. Antes eu ficava com ciúme. Quando eu tratava dos galos, aí o patrão contratava outro cara e o cara ficava pegando meus galos, cara. Me dava um negócio ruim, cara. Não dá em você assim? Hã? Não muito mais dá, né? Pô, eu que tô mexendo com os galos, o que que o cara tá... Hã? Tá tudo dizendo, né? Não, ainda bem que você pega galo. Tinha uns galos que o patrão queria pegar na mão, queria quebrava todas as pernas. Ah, pai, aí como é que você vai falar pro cara? Não, não pega o galo. Não é o cara dono do galo, né, Betinho? Chega aqui no vídeo aqui, Clit, vou apresentar você pro Brasil. Seguindo pra mim. Gurizada, esses galos bonitos, lindos, que vocês estão vendo, é o Clitinho que ajeita. Eu só apareço no vídeo, só. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.